Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa vibe sistêmica. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Carla Turra e Gleisânia Palmier e nós vamos conversar um pouco sobre a experiência delas com a constelação familiar e aplicação na área profissional delas que é organizacional. Seja bem-vinda Carla, seja bem-vinda Dani. Então, nossa finalidade hoje nesse dia maravilhoso de sábado à tarde, nesse encontro nosso, é conversarmos e esclarecermos algumas dúvidas para quem precisa entender melhor como funciona a constelação e como é possível aplicá-la fora da família. Então, Carla, como é que está sendo a sua experiência, como que surgiu o seu interesse pela constelação, como você fez o link com a sua área profissional. Eu fiz a primeira constelação, eu conheci a constelação por acaso, achei que era por acaso, na verdade, e me apaixonei, porque eu buscava algo na psicologia para trabalhar com pessoas em grupo e que ainda não tinha tido esse sentido, individual também. Aí eu fiz o curso de técnicas de constelação empresarial primeiro, com você. Depois eu fui para a formação em constelação familiar sistêmica. E aí eu comecei a usar essas técnicas dentro do meu trabalho. Percebi que eu já usava há muito tempo, mas não, eu já usava parte, mas eu não sabia ainda que usava isso. Então, com a liderança, trabalho com a liderança. Eu me lembro que eu fazia um processo de desenvolvimento com a liderança e entregava uma folha só com um caminho para eles. E eu falava que você vai colocar lá seu trabalho, sua família, o que é importante, animais se tiver. E aí eu dava para ele desenhar. E aí a gente trazia isso para a vida, para a realidade. Só que quando eu fiz o curso, eu aprendi a usar as técnicas e via que eu usava, que eu intencionava. E agora não. Agora a gente olha para o sistema, para a organização e aí ficou tudo muito diferente. E aí é possível você entender o sistema familiar daquela pessoa, atuando dentro do sistema organizacional, com as intenções que ele traz. Então, o sistema empresarial, como um macrosistema, ele tem um propósito próprio, ele tem uma missão própria, ele tem uma vida própria enquanto sistema. Acontece que cada pessoa que está ali tem o seu próprio sistema. E se ela não tem clareza de que um sistema, que vários outros sistemas estão a serviço de um macrosistema, elas podem começar a atuar a partir das suas próprias intenções. Até mesmo a psicóloga. Até mesmo a psicóloga. Né, Carla? E aí, como é que mudou? Como que você fez o link para mudar? Como que eu fiz? Usando primeiro em mim. Usando em mim. Foi muito interessante. Foi quando eu passei a enxergar diferente. Eu trabalhava em uma empresa, aí saí e aí, na verdade, eu saí fisicamente de lá. Nunca tinha saído de coração. Quando eu fiz o curso, eu consegui me desligar e... essa parte, né? E passou um tempo, tudo mudou e eu voltei diferente, com outro cargo, uma nova pessoa, para uma empresa que também tinha mudado, passado por um processo de mudança, até o nome da empresa mudou. E é interessante, Carla, que eu lembro que um dos nossos trabalhos, não sei se no primeiro grupo ou de formação, ficou claro que a ascensão, a carreira dentro de uma empresa, exige uma mudança de subsistema e essa mudança de subsistema exige competências e habilidades próprias para a função que a pessoa vai... até mesmo na questão de assumir mais consequências e responsabilidades, né? Que antes eu não estava disposta, né? Uhum. E aí, depois ficou claro quanto mudou. Por que isso? E a Gleisânia? O que você está vendo? Então, eu entrei, na verdade, constelação era algo, para mim, assim, eu não sabia. Eu ouvia falar, ouvia muitas pessoas falarem sobre constelação. E aí eu falei, ah, vou fazer um curso de formação de forma bem aleatória mesmo. E aí eu lembro da primeira aula, não sei se vocês recordam quando eu cheguei, e eu extremamente cética com aquilo, né? Então, eu olhava aquilo e falava, gente, o que que está acontecendo aqui? O que que é isso? E aí, muito cética, né? E aí, fazendo questionamentos. E com o passar do tempo, eu achei o curso muito prático, né? Então, não era aquele curso que você... teórico. Era um curso em que a gente viveu muitas coisas, né? Então, a gente identificou, a gente viu, a gente enxergava. Então, era algo que não tinha como... a gente pensa que é muito subjetivo e meio mágico. Fala, não, você é mágico, você é coisa de bruxa. Todo mundo fala, não, você tem uma bruxinha aí, porque não tem lógica. Mas assim, é algo que a gente consegue perceber através da energia mesmo. É algo que é científico, não é um negócio de espiritualidade. Não tem nada a ver com isso. E no primeiro momento, quando a gente começa a fazer julgamento, né? Sem entender a técnica, a gente olha para aquilo e fala assim, Gente, esse negócio não casa, não fecha. Tem hora de fora. Tem hora de fora com julgamento, né? Então, quando eu comecei a abrir e vivenciar e praticar, aí eu falei, Gente, você sabe que esse negócio a gente até faz no dia a dia? E a gente não sabe que existe uma técnica por detrás disso, um estudo muito importante, né? Então, acabou que, realmente, aquilo que a gente fazia meio que intuitivamente, né? A gente entendeu que isso tem um método, que tem uma técnica por detrás e que faz e que traz resultado. Quando a gente tem a consciência. E que, na verdade, nós precisamos fazer uma junção de conhecimentos, de competências, para a gente conseguir levar adiante, por exemplo. Quando você toma o conhecimento, a competência sobre o que é estabelecer um relacionamento, qualquer que seja, dentro do paradigma sistêmico, você apenas começa a se posicionar, tomar uma postura diante de qualquer outro lugar. Aí vem outra competência, que na área de vocês é organizacional, é a organização. É preciso conhecer o funcionamento de uma organização, isso com competência, para você aplicar esse método lá. Porque como que eu vou entender como funciona um subsistema dentro do sistema organizacional? E vou querer aplicar uma constelação, fazer um movimento desse lá dentro, sem entender como funciona a engrenagem de uma organização, que também, que é um sistema, que é, dentro da sociedade, um subsistema, né? E assim, quando eu comecei esse trabalho, foi algo que foi bem em conjunto com uma empresa que eu tinha começado o trabalho também. E aí me deu o start, falei, gente, eu preciso entrar na cultura e trabalhar a cultura e o resgate da origem do fundador dessa empresa. E assim, tudo está fluindo de uma forma muito mais leve. Porque a gente está em conjunto, de acordo com aquilo que é cultura, com a essência da empresa. Então, que a empresa tem uma ordem, né? E que a gente entra nesse processo, nosso sistema entra, mas a gente segue uma ordem maior, né? Que é desse fundador, que é da origem, que é da cultura. E a gente começou com café com TH, que inclusive a Carla pôde ir e aplicou a constelação. Café com TH. Olha que bacana! É, aí começou o café com TH justamente pensando em trazer a essência da cultura da empresa. Então eu levo pessoas pra gente trazer isso. E aí a Carla fez um papel comigo lá. Fui lá. E aí apliquei as técnicas. Fiz uma dinâmica. Olha que bacana! É, foi muito legal. Ou seja, vocês não trabalham mais apagando fogo e atendendo urgências dentro de uma empresa. Selecionar um profissional pra empresa não é apenas uma seleção. Ela faz parte de um conjunto, né? Muito mais amplo. Que leva a produtividade e eficiência da empresa. A inserção, a inclusão de um funcionário na empresa, ela passa por uma inclusão de entender. Eu sou o último a chegar, eu tenho um lugar, eu tenho uma ordem. Ou então, eu sou o último a chegar, mas eu assumo um lugar de muita importância. Então, tudo isso que não é muito claro, às vezes, no trabalho de quem trabalha na organizacional, fica muito evidente quando a gente entende como funciona o paradigma sistêmico e toma posse das técnicas para aplicá-lo. E aí, eu quero dizer pra vocês. É possível aplicar a técnica, ver o resultado, sem precisar levar as pessoas pro campo? Sim. Com certeza. Eu conduzi um processo seletivo junto com o meu time lá, há pouco tempo agora, pra área comercial. E aí, um exercício muito simples, assim, relativamente simples, né? Mas que a gente consegue fazer. Eu coloquei papéis no espaço, alguns papéis com competências, que a gente entendia que seriam importantes pra aquele cargo, e competências da empresa, ou seja, da essência da empresa. E aí, eu pedi pra que as pessoas se aproximassem, né? Daquilo que ela intuitivamente sentia que era algo muito importante pra ela. Pra gente ver o casamento, do que é importante pra pessoa, do que é importante pra empresa, se isso casou. Porque é isso que vai fazer a diferença quando você tá fazendo um processo seletivo. Então, foi assim, uma experiência fantástica, fantástica. Teve uma situação que uma candidata, eu senti, né? Tive uma percepção que ela tinha todas as competências, mas ela não queria aquela oportunidade. E aí, dentro dos papéis, eu falei, olha, você vai pegar do mais importante, aquele que é menos relevante pra você. Então, o último papel que ela pegou, qual foi? Da vaga. Eu quero essa vaga. Ou seja, o menos importante pra ela era... A vaga. A vaga. Então, o quanto isso traz de informação, isso não é determinante. Obviamente, a gente analisa todo um processo, né? Mas isso é um norte pra você começar a ir por um caminho mais acertivo. Exatamente. Exatamente. Então, vocês consideram que estão tendo sucesso com a aplicação do método? Muito, muito. Vocês entendem, então, como um método, né? Que pra mim é o mais importante, gente. Quando a gente fala em constelação familiar, eu fico pensando, olha, eu estou fazendo constelação familiar na empresa. Não é constelação familiar na empresa. A constelação familiar é aplicada ao grupo da família. Mas ela pode ser aplicada ao sistema de saúde, ao sistema organizacional, ao sistema escolar. Então, não é a constelação familiar lá. Essa é uma questão que eu fico chamando a atenção das pessoas. Parece que tudo é constelação familiar. Todo mundo entendeu como constelação familiar e leva pra todo e qualquer ambiente como constelação familiar. Não é. É aplicação do método sistêmico dentro do sistema de um determinado sistema. E a família é apenas um sistema. Talvez ele seja tão colocado em evidência porque é o primeiro sistema que nós conhecemos. É aquele sistema que cria os padrões, que cria as normas, a postura, as crenças. Então, conhecer como funciona cada um dentro do seu sistema facilita muito na hora de incluí-lo num sistema maior. Mas, quando nós pensamos que cada sistema tem uma vida própria e todo sistema do micro ao macro, todos caminham para o metasistema. Então, a nossa análise sempre deve ser feita lá, né? Para alcançar o melhor resultado lá. O metasistema, ou seja, a vida, a convivência entre as pessoas, a convivência entre os diversos sistemas. Cada sistema cumprindo com o seu papel, cumprindo com o seu lugar na sua hierarquia, faz com que tudo isso funcione bem. Eu fico satisfeita de ver que vocês estão felizes com o que estão fazendo, né? Muito felizes. Que incluíram algo que realmente deu um plus no trabalho de vocês, que avançou, né? Que levou para um lugar bacana, que vocês estão estudando juntos. E aqui, olha, vai mais um alerta para vocês. Sem estudar para adquirir competência, se eu... não vai. Se eu quero aplicar este método na família, eu preciso entender como funciona o sistema familiar. Quais são os subsistemas que compõem aquele sistema. Senão eu fico sem entender quando eu falo hierarquia e ordem. O que é isso dentro da família? Hierarquia é coisa do passado, isso não existe. Existe. Dentro da família tem que existir uma hierarquia e uma ordem. Tem que ter pertencimento, tem que ter equilíbrio. E tudo isso tem que ter em cada subsistema, que são vários. Então, compreender tudo isso dentro do subsistema de casal, de pai e mãe, de filho, de irmão, faz toda a diferença na hora de compreender a família. Bom, o que mais vocês estão estudando para incluir no que vocês fazem com o método sistêmico, com esse trabalho de vocês? Porque tem algo tão importante que eu acho, que é a habilidade, que é a intuição, que é o nosso sistema sensorial, que isso é habilidade. Isso é habilidade. Você tem que deixar ele agir. Tipo, confiar, né? Escuta a intuição, escuta o que o seu pensamento traz e confia nele. Quanto mais eu confio na minha intuição e ela me corresponde, mais segura eu fico. Exatamente. Exatamente. É verdade. Eu tô tomando confiança, confiança, poxa, a minha intuição eu tô ligada. E tá funcionando bem. E o contrário, porque quando a gente não vai pela intuição e dá errado... Tá vendo? A gente devia ter ouvido um pouquinho mais a intuição. A gente estuda, né, Carla? A gente tem um grupo, a gente nomeou como Constelar Goiânia. E é o grupo, inclusive, das pessoas que fizeram a formação com vocês. Pois é, eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo. E aí é uma experiência muito legal, né? É uma experiência que a gente experiencia, a gente faz. E agora, a gente tá com um projeto também, né, Carla, de a gente começar a estudar efetivamente. A gente fazer uma... Na organização, a gente tem o nome de Cumbuca, né? A gente chama de Cumbuca, que é um método pra gente ler o livro e depois a gente discute, conversa sobre os capítulos daquele livro. Então, a gente tem muito material que vocês disponibilizaram pra nós, muito material, né? A gente não chegou nem na metade, em termos de estudo teórico, né? Mas pra gente... Eu acho que essa Cumbuca e esse método que a gente vai começar a implementar nesse grupo que a gente já começou, ele vai trazer ainda mais riqueza pra prática que a gente já tá fazendo. E aí, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Aproveitando aqui a nossa oportunidade, que tá boa demais, né? É... Saber falar, comunicar com o outro é uma habilidade importante pra quem conduz esse método, não é? Muito! Então, no começo nós ficamos tão preocupados, assim, em acertar, que nós queremos decorar frases de todo mundo pra colocar. É do Bert, é do fulano, do meu trauma, de todos que nós ouvimos. As cartas, né, cara? É... Vamos pegar essas frases e vamos colocar. Tudo bem, pra quem tá, assim, muito incipiente, é um caminho. Mas, no decorrer do seu treinamento, você vai vendo que não é assim, não é possível copiar, né? Não. Não é possível. E as intuições, a forma como você ouve, entende aquilo, aquele cenário, é que vai te trazer isso. Isso. É interessante isso, né? Porque eu tô atuando tanto na área organizacional quanto na clínica. e eu fiz até algumas constelações, assim, essa semana eu fiz, ontem, anteontem, e aí com um grupo, e ela queria me trazer o assunto antes, o tema. E aí eu falei, não, eu não quero saber, pra não ficar intencionada. Então eu gosto que traz na hora, porque tudo que eu já estudei nos livros, eu aprendi no curso, eu acho que vem ali. Então, se eu ficar sabendo antes, eu acabo, eu tenho que ficar me policiando pra não direcionar, não me intencionar. Então eu deixo limpar mesmo o julgamento. Dentro da organização também, eu tenho feito, assim, tenho trabalhado muito com treinamentos. Né? Workshop, eu fiz a dinâmica pra área de vendas, pra mostrar, eu coloquei papéis também, assim como você fez, pra mostrar, assim, onde que estão as áreas relacionadas da empresa, o sucesso da venda, aquilo que poderia atrapalhar uma venda, e aí as pessoas foram se colocando e a gente enxergou o quanto era importante as áreas estarem interligadas, a escuta, a comunicação. Nossa, a escuta é importantíssima, né, pra quem trabalha. Carla, e quando você faz um treinamento nessa perspectiva, né, ou com um método assim, é possível também que você desenvolva em alguns momentos, algumas práticas, alguns exercícios que favoreçam o conhecimento ou a percepção daquela pessoa em relação ao lugar que ela ocupa na família dela, ao lugar que ela ocupa, como ela se posiciona diante do pai e da mãe, e ela vai tomando uma consciência de que aquele padrão tá se repetindo com outros, né? E isso muda a vida de uma pessoa e muda a vida da empresa. É possível conciliar aquilo que acontece na família, que é da constelação familiar, com a constelação organizacional. Como é tudo isso? Esses dias eu tive uma experiência também com a área comercial. É uma demanda que a gente tem muito forte, né, Carla, dentro da empresa. E aí eu fiz um exercício também pra falar de dinheiro. E aí, de forma oculta, eu representei o dinheiro e pedi pra que as pessoas se aproximassem de quem quisesse, quem sentisse vontade, quem não quisesse. Você não disse que você era o dinheiro. Não falei que eu era o dinheiro. Chegou lida maravilhosa. Lida maravilhosa. E aí, ocultamente, eu era, eu sabia que eu era o dinheiro. E me coloquei ali como dinheiro. E aí fiz o exercício e no final, uma colaboradora ficou extremamente desconfortável. Ela falou, Galizana, eu gosto de dinheiro, mas não quis chegar. Eu gosto de dinheiro, mas não quis chegar. Eu falei, vamos trabalhar isso de forma individual, eu e você? Porque aí eu senti que ali era uma necessidade de trabalhar a questão familiar, que é o que você tá falando, né? Dela, o sistema familiar dela, no organizacional. Quando eu fui fazer um trabalho com ela no individual, ela me trouxe uma questão do pai que guardava dinheiro. Então, ele sempre teve dinheiro, mas ele guardava dinheiro. Então, cuidava muito desse dinheiro. E ela, de alguma forma, também começou a fazer esse mesmo movimento. Então, ela, numa área comercial, é importante que a pessoa tenha uma expansão... Desprendimento do dinheiro. Desprendimento do dinheiro. E ela não. Ela tava guardando. E aí, o que que aconteceu? O resultado dela, no mês seguinte, ela veio falar comigo, Galizana, foi surpreendente. Por quê? Todo mundo falou que o mês de fevereiro é horrível, que ninguém bate meta. Eu bati diamante, que é a última. Ou seja, é a melhor meta. Ela bateu. E esse mês, ela tá entre as três, numa premiação que acontece dentro do comercial. Olha que bacana. Então, quer dizer, a gente faz um trabalho que a gente entende assim, olhando pro sistema macro, e a gente vai para o individual pra trazer esse melhor desempenho dele. O melhor desempenho dele. Quando ele fica bem também, que ele se encontra no lugar dele, percebe os emaranhamentos que ele tem com a família dele. E pode tomar uma decisão consciente a partir daí? Tudo flui, né? Tudo flui. E o tanto que é lindo, eu achei, o quanto a gente... A gente funciona assim, de ser instrumento pra trazer pra consciência da pessoa. Porque ela poderia, por exemplo, sair dessa empresa, ir pra outra empresa e a história se repetir e ela não consegue chegar. E ela ia sair frustrada porque ela não consegue bater metas, as empresas vão deixando. Depois da quarta, quinta, ela tá achando que ela não serve mais pro trabalho. Exatamente. E vai ter um histórico ruim, né? Gente, isso é bonito. Não é? É isso que ninguém quer. A gente ama. A gente apaixona, né? A gente apaixona. É muito rápido o resultado. É muito. E as pessoas ficam muito felizes, né? E eu vejo assim, resultados de muitos anos de busca, de desentendimento, né? Porque nós não entendemos muito o que acontece na vida o tempo todo. Parece que desaparece, assim, né? E paz, né? O que que é em paz? Paz. É paz. Gente, foi muito bom. Sei que tá acabando o nosso tempo. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa. Agradecer. E eu também quero agradecê-los. Pela gentileza de virem aqui. Gratidão, né? Lindas assim. E um sábado à tarde, porque hoje é sábado à tarde. E nós estamos aqui nessa conversa, né? Pra tentar, pra esclarecer um pouco mais pra outras pessoas. E ao mesmo tempo nos nutrir, né? Com essa história, com esse amor que é comum, né? Que é comum. Que é bom a gente saber, é escutar as histórias, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui. Nós estamos encerrando por agora. E aguardem que em breve tem mais. Um abraço, um beijo. Beijo. Beijo pra vocês também. Essas moças lindas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL